No primeiro bloco nós aprendemos um pouco sobre a história do Seu Chiari, os erros, as tentativas e erros através da defumação dos produtos e nesse bloco nós vamos aprender como que deu certo essa história dele com o presunto cru e com os demais curados. Seu Chiari, quem é esse senhor aqui que vai nos guiar lá dentro? Esse é o professor Afonso Ligori, da Universidade Federal de Minas Gerais, da cadeira de tecnologia de carne. E foi ele o responsável por aquele salto tecnológico que nós falamos no primeiro bloco. Vamos lá então? Vamos lá que eu estou curioso para ver esse passo a passo. Vamos lá. Aqui o que é, seu Chiari? Pois é, vamos começar aqui com a primeira visão. Ah, só um aperitivo? É, só um aperitivo. Olha, maravilha, hein? Então aqui por essa pequena janela vocês podem ver o processo de cura acontecendo aí dentro. Você observa que aí tem aquela imagem que você se lembra, né? O produto está aí dentro, ele está maturando, ele está desidratando e aí a nossa Europa é aí dentro. É daí que ele vai maturar e chegar no produto final. Mas vamos lá, ver desde o inicio. Agora para isso temos que nos paramentar devidamente, né? No primeiro momento, a primeira providência é acionar essa máquina de vento que faz com que essa corrente de ar não deixe nem o ar condicionado de lá escapar e nem inseto e poeira entrar lá para dentro. Tá certo. Tá? Ó, já estamos aqui dentro da... Sala de manipulação. Sala de manipulação. E estou vendo que a equipe aí é grande, seu Chiari. É grande, é grande. E eu preciso deles bem treinados para ter um produto de qualidade, né? Aqui nós vamos começar o processo de um pernil. Tem aproximadamente 15 quilos, né? Está pronto para ser desossado. Consegui colocar lá. Agora, o senhor estava me contando que para achar um pernil desse já é uma complicação tremenda, né? É uma complicação tremenda. Primeira dificuldade é essa do peso que nós estamos falando. Ele tem que ter aproximadamente 15 quilos. E para isso eu preciso de um porco pesado. Sim. Que tenha uma carcaça de perto de 50 quilos, que vai me dar um pernil perto de 15 quilos. O segundo problema é a temperatura, que é o mais simples, porque todos os fornecedores frigoríficos trabalham em temperatura fria, né? Sim. E o mais difícil, o mais grave é o pH, que eu preciso de um limite de 5.8. Afonso, então, por que é essencial esse pH estar entre quantos? 5 e como é que é? É, são duas coisas importantes, né? É como o que ele falou. Primeiro é que o animal seja abatido em condições ideais. Para o animal ser abatido em condições ideais, hoje tem até uma parte teórica sobre o tema que chama bem-estar animal. Sim. Ou seja, você não pode levar um animal para o abate em condições estressantes. Então, o manejo desde a granja até chegar no frigorífico é importante para a qualidade. E isso altera o pH? Altera por demais o pH. Você já deve ter observado que, às vezes, no momento assim que você está nervoso, no momento que você faz um exercício físico, a sua respiração muda. Você, às vezes, tem dores musculares que a gente fala assim, ah, é o ácido lático que dá no músculo. O ácido lático é que vai fazer com que o pH da carne caia. E isso afeta demais, assim, as características da carne. Como que faz para medir o pH do pernil? A gente utiliza um equipamento eletrônico chamado pH-metro. pH-metro? pH-metro. Vocês têm ele aí? Temos. O pH-metro é um equipamento relativamente simples, é um equipamento eletrônico. A gente usa esse equipamento e ele tem aqui uma tela. Nessa tela você observa o valor de pH e a temperatura da carne concomitante. Então é bastante simples o seu uso, ou seja, basicamente ele tem uma área de reserva e o que a gente vai fazer é pegar uma área onde a gente está observando o músculo e penetrar toda essa sonda dentro da massa muscular. penetrando aqui, você observa que nessa tela você começa a ter uma leitura de valores, essa leitura de valores que a gente vai ter aqui, ela vai nos dizer qual o pH que está e qual a temperatura que está. E agora qual que é o primeiro passo? Chegou aqui, está aqui prontinho com 15 quilos, pH adequado, temperatura adequada. Qual que seria o primeiro passo antes de ir? O primeiro passo agora, ou seja, ele já tem todas as características que são necessárias para que ele se torne um produto chamado presunto cru. e agora ele vai ser preparado. Essa preparação envolve basicamente a retirada de uma parte dessas membranas aqui esbranquiçadas, que são tecido conjuntivo, uma limpeza disso. Vai retirar um pouco dessa área aqui e vai preservar a estrutura de couro e ao mesmo tempo que se preserva essa estrutura do couro e da massa muscular, tem que fazer uma abertura para retirada do osso. Isso é o seguinte, aqui, seu Chiari, nós estamos falando de presunto cru, do prosciutto crudo, né? Isso. Mas você tem outros tipos de curados aí, né? Exatamente, nós somos cinco os números de presuntos que a gente faz. O presunto cru, que é esse aqui, o pernil inteiro. Temperado só com sal. O espeque, que usa 12 especiarias, o culatelo, que usa vinho branco, alho, sal e pimenta do reino, que são os três feitos com pernil traseiro. E o capocolo, que é feito com a cabeça do lombo. De uma mistura de 80% de cabeça do lombo, mais 20% de pernil traseiro, nós fazemos o salame italiano. Mas o culatelo, que aliás é até o meu favorito, que eu adoro, é uma parte dele, é um miolinho, não é isso? Pois é, de um pernil inteiro, a gente faz dois culatelos. O culatelo em si, que é a parte mais nobre, mais alta, e o fioco do culatelo, que é uma parte menor, que é essa parte mais baixa aqui. É aquele que é formato de uma perinha? Ele tem que ter o culatelo, tanto o fioco quanto o culatelo, tem que ter obrigatoriamente o formato de pera. Se ele não tiver esse formato de pera, ele não pode ser chamado de culatelo. Pode receber qualquer nome que você queira dar, mas não pode ser chamado de culatelo. E você observa que o tamanho do grão do sal, não é um sal miudinho, não é nem o sal refinado, nem o sal do churrasco. Veja que é um sal mais graúdo, os grãozinhos são maiores. E por que o grão é maior? Para garantir que a salga e a saída de água seja lenta. Seu Chiari, aquela medição que o senhor estava me contando que é feita aqui, 6 em 6 horas, 4 em 4 horas, é lá da câmera? É isso aí, lá da câmera. A gente precisa de uma variação de temperatura e umidade lá dentro. Ah, lá dentro? Lá dentro da câmera. Então essa medida é feita 5 vezes por dia, para saber se aqueles dois aparelhos estão funcionando bem. Se a refrigeração está entre 11 e 13 graus e a umidade está entre 75 e 95%. Terminando os 30 dias, 30, 40 dias de geladeira. E depois? Aí ele vai entrar para a maturação. Que é a câmera que a gente estava falando aqui. Isso, isso. Então é compreender que essas duas etapas são distintas. Numa primeira, nós estamos querendo que ele vai perder água. Então ele vai soltar a água com esse sal que está aqui. Numa segunda etapa, quando ele sai depois desse período que ele desidratou, ele vai para a câmera. E lá na câmera, aí ele vai sofrer o que a gente chama de maturação. A maturação, então, é um processo bem mais longo, leva aí de 8, 9 meses em média para ela concluir o seu processo. E durante esse período, baseado naquela temperatura, naquela umidade, a peça vai perdendo peso, que é a água que está saindo. E a carne, como ela está salgada e estabilizada, ela vai maturando. Então ela não se deteriora. Ela matura dentro da câmera. Tem como a gente ir lá, então? Agora vamos abrir aquela porta ali para você ver o que acontece lá dentro. E aí a gente vai ver que é um ambiente totalmente diferente daqui. E além disso, tem o mofo branco também, né? É, tem o penicílio cândido, que é o naviovenscis, que é um fungo necessário e obrigatório. Então deixa para falar do fungo lá dentro que eu estou doido para ir lá conhecer. É esse mofo branco, é o penicílio cândido. E só ele serve para nós, porque ele não tem cheiro de mofo, não tem gosto de mofo e recobre a peça toda dessa forma aqui. O que vai fazer com que ele tenha uma interação com o ambiente aqui, porque é um ser vivo, né? E mais do que isso, evita que ele tenha excesso de ressecamento. Então esse aqui já é o speck. Então vocês viram que como aqui levou só sal, ele é mais claro. Aqui tem o efeito de 12 especiarias. Esse aqui é meu favorito, né? Esse é o culatelo. Esse é aquele que eu adoro, o culatelo. Você lembra que eu te falei do formato de pera? Ele tem que ter necessariamente esse formato. E aqui é o capocola. E aqui é o capocola. O capocola é o copa? É o copa. Que a gente chama de copa, né? No Brasil, eu estou dizendo como copa. Capocola. E ele, por ser mais fino, né? Ele tem um período de cura mais breve também. Eu não estou vendo hoje aqui, Zé, os salaminhos. Não, os salamis hoje, eles já estão prontos dessa última produção. Nós não temos ele aqui, ele já está pronto. Nós vamos ver ele já embalado, pronto, no vácuo, lá na câmara. Ah, lá na parte que é de armazenamento. De armazenamento, é. Nossa, e o cheiro lá de dentro é uma maravilha. É um perfume, né? É um perfume mesmo. Na Itágena, profumo. É. Um profumo realmente interessante. E agora nós vamos ver, depois de pronto, em um ano de cura, ele vai para uma câmara de zero graus e vai ficar aqui até o final de comercialização. Seu Kiara, esses aqui são os produtos defumados, que foi a história que começou, né? Tudo começou com esses produtos aqui. Então, nós temos aqui o presunto defumado, o lombo, o pustanhaque, que é um salaminho, o pastrame italiano e a picanha defumada. Ah, que beleza, hein? A gordura, a camada de gordura. E aqui está a copa. E a copa, né? Isso aqui. Que é o capocolo nosso defumado. E agora vamos experimentar os curados. Ué, com maior prazer. Vamos ver se esse trabalho todo... Eu sei que é, porque... É, que bom. Várias vítimas, vamos lá. Vamos experimentar. Ô, maravilha, Afonso. Olha só. Que beleza. Tem lugar marcado esse ou não? Não, vocês dois aqui. Eu fico mais perto aqui para poder servir vocês. Então, aqui temos o capocolo. Aqui embaixo, o culatelo. Peraí, esse aqui... É o capocolo, cabeça de lombo, sal e pimenta do reino. Tá. Aqui no sul, o culatelo. Pernil traseiro com vinho branco, alho, sal e pimenta do reino. Aqui o speck, com as 12 especiarias. E aqui o crudo, que é só sal. E o salame, que é feito com 80% e 20% de pernil. Para combinar focaccia italiano. Focaccia e ciabato italiano. Você faz aqui, né? Feito aqui também, acabou de sair do forno. Que beleza. Tá quentinho ainda. Nossa senhora. Olha o perfume, né? Que maravilha. Ô, seu Chiari, eu tô percebendo aí pelo corte, que tem que ser transparente, né? É, transparente, olha pra você ver. Olha lá. Realmente, é uma transparência, né? É com tesoura, seu Chiari? É, pão a gente corta com tesoura, tá vendo? Olha só, hein? Agora uma forma bem típica de comer crochuto, né? Molha o azeite, o pão no azeite, de um ladinho só. Pega o presunto. Pega o presunto. É. E aí, ó, um, dois e. Opa, vamos ver aí, então. Um, dois e. É, o contrário, o contrário, ó. Pega ele com pinça aqui, assim. Ah, sim. Assim. Você não é canhoto, não, né? Não. Então, passa pra lá. Assim. O som. O negócio aqui é complicado. Com isso. Com isso. Então, aí, ó, agora vai, ó, 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 tá vendo? Olha isso, ó. E aí, ó, ó, ó. É, ó, 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 ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri